Fala galera, beleza? Hoje eu quero mostrar pra vocês esse livro Drone to Life Eu acho que em português ele chama Dando Vida a Desenhos, tá? Do Walt Stanchfield Esse é um livro bem famoso, principalmente pro desenho gestual, né? Focado pra animação aí Então ele dá várias ideias de você desenvolver realmente a captura da ação, do movimento e do feeling, né? Da emoção através do seu desenho, né? São vários tutoriais e exercícios sugeridos pelo Walt Stanchfield ao longo aí de 20 anos, né? Da animação clássica da Disney, tá? Então eu vou passar aqui um pouquinho pelo índice Então ele tem basicamente os básicos e ele tem uma série de exercícios Depois ele tem gestual Aí aqui ele vem para observação, análise Depois criatividade E por fim Pensamento Beleza? Então aqui tem a introdução E vamos lá Então começa um exercício de cada vez Ele vai discutindo alguns mais longos, alguns mais curtos Anatomia, linha e silhueta Usando shapes básicos pra ajudar em desenhos difíceis Evitando tangentes Alguns princípios de desenho Animação e sketching E aí, cara São muitos e muitos desses exemplos, tá? Vou passar aqui um pouco mais rápido Folheando, pulando algumas páginas Só pra vocês terem uma ideia, né? Do que que é o livro Mais um pouco sobre cabeças A pose no extremo Símbolos para poses Positivo e negativo Desenho e caricatura Não é fácil Aparência superficial Versus o retrato criativo Fazendo anotações Esquetes Usando as regras de perspectiva Chegando a raiz do problema Análise da ação Usando ângulos Uma imagem vale mais de mil palavras Se torna o diretor Desenhando com o artista interior Metamorfose O desenho com storytelling Uma galeria de desenhos Em aula Ação ou reação Capítulo 6 de pensamento Decifrando e definindo o gestual Relação dos personagens com os objetos Uma abordagem simples para o desenho E você vê que são todos Esquetes, né? Pra realmente pegar a ação E é isso Pra esse aqui Tá? São dois volumes Esse livro Outro vídeo também Está aqui no canal Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se já estudou por esse livro Deixe uns comentários aí Pra gente abrir Uma linha de discussão aqui E também deixe um like Pra ajudar o canal aí Sempre a crescer Beleza, galera? Valeu E até o próximo livro Tchau, tchau Tchau